Faz um mês que Kátina e Jeanne estão presas na Alemanha. O juiz e o Ministério Público disseram que tiveram acesso a um inquérito policial emitido pela Polícia Federal com as fotos, mas não tiveram acesso aos vídeos. Eles afirmam ainda que há fortes indícios de que as brasileiras sejam inocentes. Eles querem ter acesso a todas as informações que envolvem a investigação da Polícia Federal aqui no Brasil. Eles não tiveram acesso até o momento dos vídeos que mostram toda essa questão da troca da etiqueta. Tanto o juiz como o Ministério Público alemão querem ter acesso às provas através do ministro da Justiça do Brasil e do Itamaraty. Até que isso aconteça, as brasileiras seguem detidas. O Ministério Público alemão também pediu a cooperação do Ministério Público Federal do Brasil para que eles possam atuar de forma conjunta na questão da análise dos fatos e na soltura, de forma mais breve possível, das duas brasileiras. Jeanne Paulini, médica veterinária, e Kátina Bahia, personal trainer, foram presas no aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, por tráfico internacional de drogas. As duas brasileiras já tinham feito outras viagens juntas. Desta vez, elas embarcaram pelo aeroporto de Goiânia com uma escala aqui em São Paulo, no aeroporto de Guarulhos. E seguiram a viagem com destino à Alemanha. Quando chegaram no país europeu, foram detidas. Segundo a Polícia Federal, tudo indica que as brasileiras foram vítimas de criminosos que agem dentro do aeroporto de Guarulhos para enviar drogas até a Europa. A quadrilha retira a etiqueta da mala despachada pelo passageiro inocente e a coloca em uma mala com drogas. Para o golpe dar certo, um dos criminosos precisa buscar a mala com entorpecentes na esteira antes da polícia identificar a bagagem com drogas. Se os agentes encontrarem a mala primeiro, o preso será a pessoa com a etiqueta na bagagem. Ao que tudo indica, foi o que aconteceu com as brasileiras presas. Imagens recuperadas pela Polícia Federal mostram que as malas despachadas pelas brasileiras eram diferentes das malas apreendidas com drogas. Em Frankfurt, ao pararem, elas foram retiradas do avião pela polícia alemã e presas por tráfico internacional de drogas. E estão presas preventivamente desde o dia 5 de março. Mediante essas documentações que estão pendentes, que eles gostariam de ter acesso aos vídeos, aí sim eles estão dispostos a analisar a possibilidade de soltura das ruas. A Polícia Federal prendeu seis pessoas suspeitas de trocar as etiquetas das bagagens no aeroporto de Guarulhos. Os investigados são funcionários terceirizados. Os investigados são funcionários terceirizados. Os investigados são funcionários terceirizados. E aí